Música Música Além daqui do Rio de Janeiro, o Brasil orgânico e sustentável está em outras nove cidades-sede da Copa do Rio. Brasília, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Manaus. Das pequenas propriedades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná para o mundo. Durante a Copa, produtos vindos da agricultura familiar estão sendo divulgados neste estande em Copacabana. É o projeto Brasil orgânico e sustentável do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Entre os produtos comercializados estão cachaça, café, queijo e mel. O Brasil adora futebol, mas adora também promover uma alimentação saudável. Esta agricultora produz café em Minas Gerais. Nos pacotes vem o nome da família e as informações da produção. Começamos o trabalho de tentar criar uma marca, mas não deixar de identificar família. Este aqui, por exemplo, é da Maria da Penha, o Zé Henrique Filhos, meu primo. E eles têm lá 8 mil pés de café a 1.100 metros de altitude. Então é importante mostrar essa altitude que para o café de montanha é ideal. Então uma feira como essa dá a chance para a gente. Na capital paulista, o projeto ficou até o dia 17 de junho. E o repórter Leonardo Meira foi lá conferir. Ter uma alimentação saudável é marcar um gol de placa. Essa é a opinião da paulistana Jane. Aproveitou um intervalo do trabalho para conhecer produtos de cooperativas de vários cantos do país. Tudo num só lugar. O resultado foi a sacola cheia de mantimentos. É um produto um pouco mais caro, mas também, acho que pela qualidade de vida nossa, que é compensável. Os quiosques reúnem 60 grupos e associações. Representam mais de 25 mil produtores. Para identificar se um produto é orgânico ou resultado da agricultura familiar, basta procurar por esses selos nos rótulos e embalagens. Esse selo só vem quando você tem o selo de certificação. Então, primeiro, você tem que estar com o seu território pronto, limpo, organizado, certificado para você engarrafar o seu produto e o Ministério da Agricultura liberar o seu rótulo. Com esse processo e essa liberação, vem orgânicos do Brasil. Do sudoeste da Bahia, veio a Coproaf. A cooperativa aproveita uma riqueza natural daquela região. É o Umbu. Por ano, mais de 70 toneladas do fruto dão origem a doces e geleias, que se tornaram uma opção de renda para a comunidade, especialmente as mulheres. Umbu não acha em outro lugar, né? A gente só tem no Brasil, no Nordeste Brasileiro. E a gente está agregando valor a essa fruta, fazendo várias derivadas. Hoje, graças a Deus, até exportando produtos de Umbu, já existe exportação de Umbu. E, graças a Deus, está mudando a realidade do nosso município, né? Cafézinho feito na hora, castanha, cachaça e outros produtos típicos do país estão à venda no quiosque da Campanha Brasil Orgânico e Sustentável, instalado no centro de Brasília. O colombiano Ricardo Pérez veio acompanhar os Jogos do Mundial e aproveitou para degustar a castanha de baru, também típica do cerrado. E o que ele achou? Excelente qualidade, bom sabor. Cerca de 3.600 famílias são beneficiadas com a venda da castanha na cooperativa deste produtor, que vê no projeto mais uma oportunidade de geração de renda para a comunidade. Bom, isso é muito importante. Primeiro, porque valoriza os ativistas e agricultores familiares que fazem parte desse processo, né? E segundo, também, que gera renda para essas comunidades. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, também visitou o quiosque, conversou com os agricultores e acabou levando um pouquinho de cada produto. Nós temos essa oportunidade de divulgar, fortalecer, esses produtores vão poder vender mais seus produtos e essa é a nossa ideia, isso vai ser um dos legados da nossa Copa do Mundo. Legenda Adriana Zanotto